Diretora Que o Senhor Jesus esteja com vocês E que saber divino reine nessa escola E que o mal nunca atravesse o portão Meu Senhor proteja todas essas crianças Eu lhe peço, ó meu Deus de coração Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Diretora, eu sou pai de uma Mona E compus essa canção pra agradecer A senhora e a toda sua turma E que o Senhor Jesus esteja com vocês E que saber divino reine nessa escola E que o mal nunca atravesse o portão Meu Senhor proteja todas essas crianças Eu lhe peço, ó meu Deus de coração Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra minha Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora, faço o seu saber pra mim a Mona Lisa Oh diretora, lhe agradeço por cuidar da minha filha Oh professora E agradeço por cuidar da minha filha Por professora Faça o seu saber pra minha Mona Lisa A CIDADE NO BRASIL